Música Bom dia! Gente, o que é o melhor dia do que aquele bom dia que você fala indo pela praia? Bem-vinda a Balor Gambit É uma das praias que a gente considera famosa e linda ao mesmo tempo Super limpa, fácil pro surf Você não pode perder Se você está em baia, você tem que conhecer Além dos puffs que tem na areia Você também tem uma água limpinha Você tem os arungues que são os restaurantezinhos Cerveja gelada Tem cerveja, tem uma infraestrutura ali na praia Dá pra trabalhar Tem alguns arungues que tem internet Bem no comecinho, no primeiro arungue Depois da ponte tem uma internet Então o pessoal fica com o computador aí trabalhando também O que eu recomendo muito pra ir pra Balor É tentar achar a maré vazia Quando a maré tá baixa Você consegue passar por aquela pedra do lado Na pedra esquerda da praia E você consegue ficar na sombra Com aquela pedra linda fazendo sombra pra você E você pegando sol Ao mesmo tempo que quem quer pegar sol vai mais pra frente É um lugar assim que eu considero o melhor lugar E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado E você consegue passar por aquela pedra do lado É muito especial pra mim Porque primeiro eu conheci com uma família linda Que eu morro de saudades Nossa, foi dali que me deu vontade De ficar com as crianças do orfanato Porque tinham duas crianças, o Davi e o Polinho Filhos da Bruna e do Marco Polo Beijo especial pra vocês Uma família linda que fez parte da minha história aqui em Bali Balangã era tudo pra gente Todo dia a gente ia pra Balangã Eles iam todo dia, eu ia às vezes E aí descobri o orfanato Uma amiga minha me apresentou Falei que eu queria um lugar católico Minha mãe tava vendo o trabalho, queria conhecer alguma coisa parecida E descobri o orfanato Nossa, na primeira vez que eu fui Eu nunca mais quis parar de ir Eu fui umas quatro vezes antes de decidir fazer a ação de dia das crianças As quatro vezes que eu tinha ido Tinha sido assim maravilhosa Tinha mudado meu dia Tinha trazido energia boa, sabe Energia de pai, energia de doação Nossa, as crianças são muito carentes Carentes de energia, carentes de tempo Carentes de sorriso Carentes de toque, é coisa de criança sentar do seu lado assim e ficar só assim Não, vocês vão ver nas filmagens, eu não tô mentindo Ninguém combinou aquilo Ninguém disse, ó, vou chegar, viu gente Não, gente, simplesmente chegou Ainda nem foi tão assim Vocês não viram a verdadeira chegada Porque a gente tava indo com a câmera sem arrumar Vamos pro qual a gente tava indo filmar uma chegada verdadeira Se chegou, eles pedem bênção Eles pegam a mãozinha e põem assim, ó, na cabeça É, aí eles fazem assim É muito lindo, gente É muito gostoso de praticar É muito gostoso de praticar É muito gostoso de praticar É muito gostoso de ter Israel e Laura Visita nos em orfanagem Ofanagem é Manuela Tutimiri Nós temos dois casas Uma é apenas aqui E outra é apenas 10 minutos longe Nós temos 63 filhos com nós Eles estão vindo de diferentes islas da Indonésia Desde Bali Timor Sumba Lombata Flores Adonara Java Sumatra Sumatra El Surabesi Pessoal, temos a irmã A Serafina Ela é uma pessoa de Deus Iluminada Que é a mãe dessas crianças Ela ajuda muito com atenção Com carinho Ela tem um carinho por cada uma ali Mas as crianças respeitam ela tanto, né amiga? É uma educação fora do comum Ela tirou a vida dela pra cuidar das crianças Ela não tem marido, ela é uma freira Então ela já queria isso pra ela desde muito nova Ela já contou a história dela pra gente E ela super se orgulha de poder ajudar as crianças carentes E dar educação pra elas Porque o projeto principal dela é a educação, entendeu? Ela tem maior orgulho de falar das crianças que se graduaram As crianças que conseguiram um emprego assim que saíram de lá Que estão felizes Que casaram, tiveram ofensas Uma ação organizada pela Gi E estamos só começando umas ações aqui beneficentes Essa ideia de ser influência, na minha opinião Tinha que sempre ser assim É pra influenciar coisas boas Tem várias pessoas depois do primeiro evento do Children's Day Realizando novos eventos aqui em Bale Então eu tô super feliz com essa iniciativa Um presente pra agora A gente conseguiu arrecadar um pouco de dinheiro pra ação Vai começar hoje, mas ela só termina no Natal Então dia das crianças até Natal Campanha pra sair esse ano alegre das crianças Se sério, se 10% dos meus amigos, dos meus conhecidos Fossem visitar essas crianças, eu tava feliz Às vezes as pessoas não sabem Então gente, isso aqui que a gente tá tentando fazer É passar informações pra vocês Porque muita gente às vezes nem sabe Come and enjoy it Come and enjoy it And then with that, I know You will help every child To go to school And make the difference for their life Pessoal, se você gostou das nossas dicas Se você quer saber mais sobre o bale Os detalhes que só a gente sabe Que a gente mora aqui Se inscreve no canal E deixa aqui seu recadinho Só as dúvidas que ao decorrer do tempo A gente vai responder todas Beijo, obrigada Tchau Tchau